Música Sem ti não sou ninguém Sem ti não sei ninguém Não, não sei ninguém Me ajuda a prosseguir Da sua estrada A reconhecer Tudo prazer Pra recomeçar Quero fazer mais de novo Pra recomeçar Quero ser um passo novo Pra recomeçar Quero ser um passo novo Pra recomeçar Quero ser um passo novo Tudo pra recomeção Eu estou aqui na ponte por falar Então se eu peguei e pra recorretar Dê a sua mão pra ajudar Preciso minha força renovar Perdi, não sou ninguém Perdi, não sei viver Não, não sei viver Me ajuda a prosseguir na sua estrada A recompensa Por uma vez Pra recorretar Eu não falo de paz de novo Pra recorretar Quero ser um barco novo Pra recorretar Pra recorretar Eu não sei o barco novo Eu não sei o barco novo Eu não sei o barco novo Amém.